A criação de uma membrana capaz de repelir água e absorver diferentes tipos de óleo rendeu a estudante de química da escola técnica Liberato Salsano Vieira da Cunha, em Novo Hamburgo, a oportunidade de participar de um congresso na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, entre os dias 7 e 8 de novembro. Raíssa irá representar o Brasil ao lado de outro estudante, mas do estado da Bahia. Na atividade, a estudante hamburguense explicará seu projeto para outros alunos americanos. O projeto consiste na elaboração de um material que funciona como esponja, ele é feito de capitumelano, que é um mineral, um óxido de manganês, pouco conhecido, mas que tem umas propriedades bastante interessantes. E uma dessas propriedades é a capacidade de absorção desse material. Se você conseguir colocar um material, um subfásico, por exemplo, coloca esse material entre as duas superfícies, ele vai ficar boiando, absorvendo somente o óleo e repelindo a água. Então, ele tem essa capacidade que pode ser usado tanto em armamentos de petróleo, armamentos de óleo em rios, até mesmo postos subterrâneos de gasolina, então pode ser colocado no solo, prevenindo o que aconteceu no derramamento, e na indústria também, porque ele tem essa capacidade de absorver somente o óleo e repelir a água, sendo um material apolar. Esse custo é R$15,00, só que deu, a partir dos testes, a gente conseguiu determinar que esse material pode ser usado no mínimo 5 vezes, sem nenhuma perda de massa, ou nenhuma perda da capacidade de absorção, então ele já fica um preço bem mais barato, né? Fica R$3,00 daí a aplicação. Mas, claro, ele pode ser usado ainda mais vezes, no mínimo 5 vezes. Então, conforme a empresa decidir que vai usar mais vezes, mais barato esse material vai ficando. Fica R$1,00 daí a aplicação.